Olá inscritos olá usuários telespectadores dessa plataforma hoje são 25 de dezembro de 2022 nessa oportunidade vou estar mostrando para você aqui é barragem pau dos ferros aqui no estado do Rio Grande do Norte um dos maiores reservatórios aqui da nossa região ele se encontra com muita água mas você vai ver a diferença ali entre hoje e um próximo vídeo que vou estar fazendo para você essa é a barragem que adquiriu muita água o inverno foi muito bom mas apesar das muitas chuvas não foram águas não foram chuvas suficiente para que ele possa ter transbordado né vou estar fazendo aqui esse vídeo hoje esse registro para que você possa ver a diferença e próximo ano a gente possa se Deus quiser ver essa barragem sangrando né que ele se mantém com muita água ainda esse reservatório se mantém com muita água e permaneceu com muita água e ele será possível assim que ele venha encher e transbordar e a gente pode ver ali olha o nível da água onde já esteve aquela coluna lá olha você pode ver onde a água já esteve outras datas diferentes pois eu tive aqui aqui registrando esse reservatório outras datas você pode acompanhar no canal e outros vídeos diferentes né outras datas diferentes se você não é inscrito também já te convido a se inscrever pois é muito importante para você ficar sempre sendo avisado quando publicar um vídeo novo né eu peço que você digite a cidade onde você está assistindo a cidade onde você mora se você conhece esse reservatório já tive também outras datas diferentes lá no sangradouro né nessa oportunidade eu quero trazer esse vídeo mostrando para você aqui aguarde que logo logo daqui a pouco vou estar mostrando lá o sangradouro né para ver como é aqui tá pra gente poder observar se a água tá perto né se ainda tá perto eu já tive lá mostrando em outros vídeos para que a gente possa fazer de forma o antes e o depois né peço peço que você deixe essa curtida seu like é muito importante é muito importante seu comentário também gera engajamento também no conteúdo olha olha hoje eu tô fazendo esse registro aqui é o último vídeo do ano de 2022 hoje natal né você tá na sua casa assistindo esse vídeo esse vídeo aí com a sua família provavelmente e aqui meus amigos inscritos olá você que faz parte dessa comunidade eu tô aqui no sangradouro vou mostrar para você aqui mais adiante e aqui como é que tá onde a água possivelmente irá passar no próximo ano de 2023 vamos esperar que essa essa barragem sangra né que vem a sair lá e lá a meses anteriores a água já chegava aqui né chegou bem próximo ainda tá muito perto também pois é esperamos que esse próximo inverno um ano vindouro né vem a água com abundância chuva à vontade e que ele possa encher mais e mais a ter que adquirir a quantidade de água suficiente para transbordar esse açude que é de grande importância aqui para a cidade de pausa e regiões vizinhas ele recebe água também de outras cidades vizinhas e isso também é interessante para nós né você que assiste outros estados região de são paulo minas gerais goiás goiânia mandar um alô aqui para nossa telespectadora assídua do canal a milô também a milô araújo com o antonio esposo dela também o cláudio lá do sítio torrões acompanha aqui esse canal também sempre acompanhando meu conteúdo conteúdo as pessoas passam e registram aqui esse reservatório e é muito lindo e até o próximo vídeo agradeço por chegar até aqui assistir até aqui e aí